Fala meus amigos, beleza? Mostrar pra vocês hoje galera, esse foquezinho Filé galera Olha aí galera Motorzinho da joia Filézinho, filézinho E aí galera Frente dele aparentemente tudo certinho Parte de lataria Galera, no carro aparentemente não tem nada Aí o carro de 2016 Fotinha dele aí galera Filé Foquezão Essa lateral e essa traseira Aqui aparentemente tudo certinho também O motivo galera, desse carro Tá aqui galera, é isso aqui Provavelmente alguma pane elétrica Aqui na parte do rádio Acabou dando um princípio de incêndio aqui no carro Mas olha o interno Aqui não acionou nada Filézinho o carro galera Esse é o problema dele mesmo, princípio de incêndio aqui Filézinho E já sabe né meus amigos Se interessaram no veículo, é só chamar a gente Valeu